Vergonha de ir à praia e passar na rua Santa Clara e ver aquela coisa ali, aquela podridão. E tendo um interceptor oceânico, que já possui um sistema precário, divertidor para dentro do interceptor. Quer dizer, falta um pouquinho mais de engenharia para acabar isso, né? Esse interceptor, se não me falha a memória, ele é de 1970, doutor Sertan. 70. 70, né? O homem foi à lua em 69, é 70. Não é isso? O interceptor oceânico do Rio de Janeiro é de 70. Então, essa técnica, essa interceptação foi feita há 40 anos atrás. Não que os colegas de 40 anos atrás não soubessem o que fazer, só que a tecnologia avança. E nós temos que melhorar isso daqui e fazer aqui um sistema de infiltração na areia. Muita gente olha isso daqui. Não sei quem conhece Búzios, quem anda em Búzios. Mas o primeiro passo que a Secretaria do Meio Ambiente fez, foi colocar essas caixas de infiltração nas praias de Búzios. Estão prontas. Há cinco anos. Não sei se vocês têm essa informação. Dinha, doutor Sertan, tem essa informação? Tem cinco anos. Então, na Praia de Manguinhos foi a pior delas, João Fernandes, na Praia Rasa, em Búzios. Ou seja, uma quantidade pequena de contribuição que enfiava muito a nossa menina dos olhos, que tanto recebe turistas. E deu certo. Está feito, está pronto. E não ficou pronto ontem. Já tem cinco anos. Prontinho. Não comatou, não aconteceu nada. Está funcionando. Pode ser feito em Cobacabana. Há muito mais de nível, o nível do mar da Praia de Cobacabana, do que lá em Búzios. A diferença é muito pequena. Então, mesmo o sistema poderia ser implantado. Hoje, existem tecnologias que avançam muito nisso. A tecnologia australiana, de execução dessas caixas aqui no fundo e tal. Não precisa ser como feito em Búzios, de concreto, etc. Com britas. Você poderia avançar um pouco mais com material plástico. E o nosso pensamento é que a nossa praia fique dessa maneira. E das Ostras, lá o prefeito nos ouviu um pouco. Nós, o pessoal do meio ambiente. Nós não temos nenhuma contribuição de drenagem ao mar. Nenhuma. Zero. Zero. Toda saída de água de chuva vai para a caixa de infiltração na areia. Toda em Rio das Ostras. Eu comentei isso com a dona Marilene, quando ela era secretária. E ela não se deixou levar, não. E foi visitar. E comprovou que era verdade. Para poder fazer em Búzios. Na Rio das Ostras está tudo pronto. Na Rio das Ostras, vale a pena visitar, não é? Muito bem aproveitado. Aqui a implantação das sedes. Em 2013, já teríamos melhoria da qualidade das praias, porque as intervenções de coleta de esgoto difuso, elas são imediatas. Você para de contribuir. Ainda em 2013, no fundo da Bahia, se executamos em paralelo todo o sistema, garantia de vulnerabilidade em várias praias oceânicas, por essa... Vocês estão vendo? Vamos do ano que vem. Não é daqui a 10, não. Ano que vem. Ou seja, implantação de sedes são implantações rápidas, rápidas. A Prolagos implantou a primeira em quatro meses. A segunda demorou um pouquinho mais, que teve que encomendar as comportas, nem vocês. Não tem nada impossível. A gente colocar um ano, tá bom, pô. Não tem dinheiro no programa. O secretário vai dizer isso amanhã de manhã aqui. 2014, vamos fazendo rede coletora. A proposição é fazer rede coletora. Em 2014, já começa um marco, que você já tem medições feitas, já vamos demonstrar que a nossa Bahia está ficando limpa. E a Lagoa de Jacarepaguá também. Não é aquela coisa que nós temos hoje, né? Os mais novos aqui não sabem o que foi a Lagoa de Jacarepaguá no passado. Aqui nessa saída, a gente pescava camarão com o olho aberto, debaixo d'água, e se via o camarão. E tinha camarão. Hoje, nós fazemos coleta, fizemos coleta de colimetria aqui na saída, a 1.500 metros da saída da Lagoa, encontramos 3.0 vezes 10 a 5 rios. 10 a 5, o número mais provável que são mililitros. 10 a 5. A 1.500 metros da praia. Uma pena. Isso é praticamente esgoto bruto, viu? Basta que o nível de maré esteja mais baixo e a descarga da Lagoa em relação ao mar. Primeiro, eu olhei da qualidade já para 2016, atingindo os preceitos do caderno do COBE, com as nossas interceptações todas, em todos os rios, ao longo de todos eles. Com cerca de 20 interceptações, construção de rede coletora, garantia de vulnerabilidade nas preces do interior da Bahia. E isso não é sonho, é possível ser feito. Essas captações de esgoto difuso não são somente para esgoto. Elas teriam barramento para coleta de lixo também. Veja que nós não estamos falando de estação de tratamento de rio. Não estamos falando nesse tema, que atualmente é a concepção da prefeitura do rio. Então, eu, especificamente, sou totalmente contra as estações de tratamento de rio. Estação de tratamento é uma coisa. Seccionar o rio, retirar o que tem de poluição, é outra coisa. Não adianta colocar um cobertor tão curto. Em 2031, construção de rede coletoras, já ao final, e, nessa fase, eliminação ou não dessas coletas de esgoto difuso. Fizemos um seminário, a ABS promoveu um seminário na CAERJ. Tivemos um número muito interessante de pessoas lá, quase 300 pessoas, na qual houve uma intervenção do Eduardo Pacheco de Jordão, uma figura eminente dentro do nosso setor, que ele disse, na Alemanha foram feitas as mesmas interceptações e nunca foram retiradas. Provisório, sim. Deixa ela lá. Já gastou o dinheiro público, né? Deixa ela ali. Na ocorrência de qualquer desastre, nós temos interceptações como garantia. Mas não pode deixar de fazer a rede coletora. Lógico. O sanitarismo não pode ser contrário a fazer a rede coletora de esgoto e separador absoluto. Em 2040, coleta de esgoto de 80% da população, tratamento de esgoto de 80% da população. Ou mais, se possível for, né? Ou seja, na hora que você começa a despoluir, vem a necessidade de fazer mais, mais, mais e mais, para você limpar o seu terreno. Essa é a nossa colocação. Ela já foi feita aos governantes. Vamos ver se a gente consegue avançar nisso. Obrigado. Bom, vou passar aqui a fase de perguntas. E a primeira que vou fazer é sobre a dúvida minha. Ô Hernani, esse dinheiro já assinado aí, que está vindo, contempla essas intervenções que você mostrou aqui, ou não? Não. O PDBG II, ele foi trabalhado há cerca de oito anos atrás, logo ao início do governo Lula, e, apesar de ter sido aprovado o financiamento, ele não foi concretizado por uma série de motivos que não cabe aqui a nós técnicos estar abordando isso. Ultrapassa um pouquinho o que a gente pensa, né? E, agora, com a aprovação desse chamado PSAN, se colocou na mesa uns projetos daquele período, que abarcavam principalmente as bacias do Rio Pavuna e do Rio Sarapuí. fazer redes coletoras, são estações que existem e tal. Um outro, mas o programa vai se iniciar por uma área chamada Sistema Nova Cidade. O Sistema Nova Cidade, ele incorpora os esgotos que afluem ao canal do Mangue. Então, essa é a primeira fase do programa, na qual ele é feita uma avaliação. O BIDG hoje trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Ele faz uma, vamos chamar assim, um torpedo, que é a execução dessa rede coletora toda, desde a Tijuca até o centro da cidade. E, depois, na avaliação da performance, se escolhem as novas prioridades a ser estabelecidas. Então, ainda é possível alterar-se projetos, até porque esse projeto não existe. E a indicação dessas coletas de esgoto difuso, elas são fundamentais para o sucesso da ordem ambiental. O Gilberto quer fazer a pergunta, mas faz aqui no microfone, porque, e como ninguém conhece o Gilberto, é bom ele se identificar. Não, a minha pergunta é simples, é o seguinte, cheguei atrasado, desculpe, o assunto é muito interessante, vasto, complexo, e eu só queria fazer uma pergunta. Anteriormente, inclusive, você citou o Eduardo Jordão, ele foi da, como ele diz, daquela região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, tomava conta disso. Hoje, eu considero que a região metropolitana do Rio de Janeiro é muito maior do que aquela. Então, eu pergunto o seguinte, você falou sobre as interferências nas praias do interior da Bahia. Eu pergunto, municípios, como Cachoeiro do Matacu, Guapimirim, localidades como todas ali, Estação Ideal, não sei o que, Caxias, Magé, Itaburaí, as localidades. Basta somente tratar na praia ou nós teremos que fazer em todas essas, esses municípios, essas coisas, intervenções nos rios, porque eles não tomam nem tem o menor cuidado. Eu tenho um pequeno apartamento em Teresópolis e fiquei abismado. Em Teresópolis ainda é a Secretaria de Saúde que toma conta do problema de fossa, filtro, etc. Só não recebi um médico, mas uma pessoa da Secretaria que eu fiz uma obra lá e eu fiquei aterrorizado. Porque o médico cuida da saúde, agora, o saneamento cuida do engenheiro, né? Então, eu queria que doutor Hernani, né? Eu queria que doutor Hernani me elucidasse isso. O que que se pensa para esses municípios que hoje pode-se dizer contribuem para o Rio de Janeiro com mão de obra, uma série de coisas, inclusive com seus esgotos, a sua poluição de fúria, por aí vai e vai tudo para o fundo da Bahia. Entendeu? Era isso. veja, a nossa abordagem ela tem um caráter, vamos dizer assim, de curto prazo, vamos chamar curto prazo até as Olimpíadas de 2016. é para a gente não passar vergonha, porque se nós chegarmos a uma discussão, ah, o certo é fazer separador absoluto na rede coletora, aí viriam perguntas exatamente como a sua, com toda a razão do mundo. Mas ele, tem que ser a nossa busca, a nossa busca tem que ser o separador absoluto, mas eu acredito em situações intermediárias. Não, não, não consegue, não consegue, não consegue, esse é o problema. Então, essas, essas cidades do interior, ou que se acercam à região metropolitana, veja, o plano diretor de esgoto da região metropolitana do Rio de Janeiro, ele, ele mudou um pouco o seu aspecto e fez o plano diretor de esgoto da região metropolitana do Rio de Janeiro e bacias contribuintes à Baía de Guanabara. Esse é o plano diretor, porque ele já antevia essa forma como o senhor colocou. Essas cidades não vão contribuir ao nosso sistema, vão. É por isso que a gente diz, se você não fizer uma interceptação para o esgoto difuso, como é que você vai ter 100% de certeza que está coletando todas as casas? Casas afastadas, em que você possa usar sistema de fósseis, como foi Cabo Frio no passado, no Cabo Frio no passado, você podia ter fósseis, as pessoas eram afastadas umas das outras, mas se adençou, acabou, não pode, não pode, você destrói todo o meio ambiente com isso, tanto lençol, quanto a própria contribuição superficial, não tem jeito. Então, as decisões da região dos lagos de colocarem interceptações, chamadas de tempo seco ou coleta de esgoto difuso, foram corretas, são frutos de TAC, Termo de Ajuste Conduta, com o CPF do cara, do presidente da companhia, de cada uma delas, lá dos diretores, CPF dele em cima. Então, são termos muito firmes para chegar a esse consenso. Isso. Essa é a grande dificuldade que o sanitarista enfrenta. Eu dou muita aula para a graduação, na pós, no mestrado, e os alunos, principalmente na graduação, começam a perguntar, tem uma outra colega professora aqui também, que, e a pergunta vem dos alunos, muito claramente, aliás, tem um aluno meu aqui, vem sempre deles, que a gente comenta sobre engenharia sanitária, fazer água, fazer esgoto, fazer drenagem, se coletar lixo, etc. Mas e as favelas? Quando já entra na favela, você derruba por terra qualquer argumentação de um sanitarista. Porque não cabe a ele somente a solução dos esgotos daquela favela. Cabe a ele, inclusive, reclamar como cidadão de quem permitiu o crescimento daquela favela. Por que não foram feitos os programas habitacionais no país para tirar essa favela? Você vai a Recife, a Recife tem favela dentro da cidade, lá de fora, um caminhão de loteamentos que foram feitos no passado, na década de 70, e você estava lá, Rios, junto comigo, e que hoje são cidades. A cidade de Abreu e Lima era um loteamento feito lá pelos militares, era um loteamento, é uma cidade, tem um water planet na cidade de Rios, e era uma cidadezinha do filme central do Brasil, todas as cidadinhas todas iguais e tal. Hoje tem prédios, tem edificações, o problema é fazer habitação, fazer correção da ocupação do terreno. então, quando você entra com a discussão de favela, você joga por terra a avaliação dos urbanistas, dos sanitaristas e todo mundo que está trabalhando profissionalmente, corretamente sobre o assunto. Fica difícil você ter argumentos sobre coisas erradas. Fazer paliativo, eu acho que não adianta, não adianta, fazer paliativo, nós não temos esse direito, já erramos muito, cara. Ah, porque é um país novo, um país novo, era um país novo, pô. O que é um país novo,